Estamos de volta com mais um sensacional olhê de Chrono Trigger. Antes de começar a olhar esse mapa pós-apocalíptico maravilhoso do futuro, eu vou fazer igual estou fazendo no início de todo episódio, dando aquela salvadinha e vamos para a arena, aqui dando aquela carregada bonita, e olha só quem está chegando, o Passo Lusso E aí, o que você melhorou? Tá, pelo visto ele não aprendeu nada de técnica ainda, mas ficou um pouquinho mais forte, vamos usar de novo isso aqui, agora eu posso mandar ele para o futuro também, porque eu vi o futuro, cheguei no futuro, cara, precisão e vigor, acho que meio que caguei né, vou deixar ele no treinamento de força minha e ver se em algum momento ele aprende essa técnica, que é pelo amor de Deus Não se machuque, boa sorte Tá, então é isso, antes de sair dessa área, nunca se esqueça de salvar E agora vamos voltar para o futuro e começar a explorar as áreas ao meu redor Tá, o que tem aqui embaixo? Tem essa cúpula tram Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro O que que você... Ah Tá, tem essa pistola de bolso aqui Cara, eu acho que sinceramente, boa parte dos equipamentos eu posso ir conseguindo como drop mais tranquilo, mais fácil, porque eu prefiro, sinceramente eu prefiro guardar dinheiro Uma coisa legal daqui, na real, é que eu iria entrar no eternon, né, para recuperar meu HP e a paradinha Ok Bem, agora nós temos que fazer o seguinte Nós temos que conseguir chegar na próxima área, que essa galera ali está praticamente ilhada, né Pô, olha que trilha sonora nesse lugar, cara, olha que trilha sonora incrível Vamos na linha de bateria disso Ah, nem é um frenético Ah, roubou a poção de novo Tá, vamos voltar com esse bicho logo Que chato Tá, morrendo um Ih, eu tenho que matar aquele ali primeiro então, né, porque... Ah, não necessariamente, né, só eu fazer uma sequenciazinha de blocos para conseguir matar Esperar ele relar Ah, não vai relar então, toma uma brincadeira Ok, aventura aqui Vamos voltar com essa galera aqui, só para ganhar uma espelhazinha com essas paradas aqui É, eu acho que terminando esse turno vai todo mundo morrer Vamos lá Olha, me tirando mais Tudo lindo, tudo bonito Tudo lindo, tudo bonito Hum, bem mole Eu achei que a pessoa não faz direito e ia atacar naquele ali, lá do canto Vou ter que agora matar esse aqui primeiro então Então vamos despediçar um crítico assim, né Pronto, morreu, agora só falta outro Hum, desgraçado, surrealista Agora morreu Tá, agora morreu Tá, merda Arco de prato Arco de pratos aqui, vai ser bom para... com certeza vai ser bom para Nádia Ai, pô, onze de Power Ah, não tem como fugir dessa batalha, então vou lá o fazer Nessa com certeza eu vou ter que matar essa galera de primeiro Vamos dar merda... Vou até esperar... Sabia que... Desgraçado! Ah, mas com o tiro da luta vai me ver mesmo... Tudo certo... A Marga às vezes está lutando uns tiros fortes... A Nádia! Tem que chamar ela com o nome certo... Ah, aprendimento importante, né? Que é uma... Bem, tem alguns monstros por aqui... Que essa é a única habilidade que consegue... Não exatamente por aqui, né? Mas eu acho que talvez na próxima área... Vamos ver como é que isso aqui vai sair... Bem... Não estava achando que ele ia matar todos... No opção... Todos não, quase todos... Hum... 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 Ah, então... Pera aí... Tá... Esses bichos aqui no Carlos que eu estava falando... É... Por tanto... Slash e esse golpe de fogo são os únicos que a gente tem que consegue fazer isso... Porque são golpes mágicos, né? Mas eu não tenho magia ainda... Opa... É... É... Vamos logo... Descer esse cara aqui... Ele... Ele é bem fortinho, né? Tipo... Comparado aos outros monstros ao redor... E... Aqui... Foi... Foi... Hum... Eu não achei que ia ter mais desses bichinhos... Ah pronto resolvido Caceta só quero explorar o mapa pelo amor de Deus Ficaram nas posições bem lãzinha Ah Vou completar então que estou aqui já Vou me recarregar, custa nada, custa MP né Ah tá só tinha aqui o item que eu tinha pego Mas o importante é dar uma completada no mapinha Ok Ah ok Vamos ver como é que esse golpe vai sair nele Acho que bater vai ser melhor Ae resolvido Quando eu era mais novo né Quando eu era tipo Bem criança mesmo tinha alugado esse jogo no alocador Pô esse boss ele era tenebroso pra mim Então aqui chega o momento que você tem duas opções pra fazer Que você pode ou ir no esgoto abandonado ou entrar nessa parada O que que eu vou fazer? Eu vou no esgoto abandonado logo porque eu tenho que fazer isso em algum momento E assim Só que eu vou precisar dele muito pro futuro sabe Não no futuro tipo Futuro que eu to Mas vou precisar dele pro futuro Lá pra frente no jogo no caso E eu vou aproveitar também E ver se alterou alguma coisa lá do meu Ver se alterou alguma coisa lá na Na arena né Na arena Ah ele chegou Pior que ele chegou mesmo Eu achei que não daria tempo Eu achei que não daria tempo Não teria só acontecido coisa o suficiente Pra ele tá voltando pro treinamento dele Mas vida que segue Tá ótimo Ih ele aprendeu agora uma habilidade Vou botar esse de trocar de classe logo E aí ver o que vai acontecer No próximo episódio Antes de começar eu Vou dar umas lutadinhas ali na Na arena de duelo com ele Independente se ele trocar ou não De classe no caso né Não não de classe Classe seria o atributo dele né Que ele é de escuridão Na real agora eu mudei de ideia Mais em relação ao tempo de vídeo do que de qualquer coisa Quero seguir um padrão né Algo próximo de um padrão Vamos lá Então vai ficar Vocês aí De onde vieram Acabamos de vir do outro lado das ruínas a oeste O que você disse? Hein Tem umas pessoas que atravessaram as ruínas O que? Você tá falando sério? Então essas pessoas são fortes bastante Pra enfrentar aqueles mutantes É cara Respeito por nós Tá Ela arruma se falar alguma coisa dos esgotos né Tá Então é isso Se eu vier pra cá na direção e falar Vocês planejam descer? Claro Nós fizemos várias tentativas mas elas sempre falharam Bem não há nenhum jeito de saber o que vai acontecer se não plantarmos certo? Hum É tão jovens Entrépitos por mudança Cuidado então E voltem vivos Então é isso aí Quando eu chego aqui Infelizmente Não dá pra fazer o segredinho aqui né Eu tenho que conseguir o Mais pra frente né Quando Você vai ver Que em algum momento aqui Eu vou ver um rato Esse rato aqui Esse rato ele tá mó doideira Só que ele apenas vai se mover quando eu Fizer alguma coisa que vai estar além dessa parte Então até o próximo episódio Onde eu vou passar por essa área e enfrentar um robôzão gigante É nóis Tchau Tchau Tchau